Olha, Tata, nessa vida ninguém nunca vai te machucar Ninguém nunca vai mangar de você, nunca, nunca Eu sei, Dejinho, mas por que você tá fazendo isso? Ah, Tata, olha pra mim, olha pro meu orgulho, Tata Eu sou muito forte, eu não tenho medo de ninguém Olha pra você, olha pra mim, eu sou o seu supermelhor É uma salva! Olha a cabeça! Sinta ladrão, olha, ele tá namorando pra girar Como é que você tem coragem de namorar um forte? Desse jeito ela nem toma susto porque a cara dela já dá medo Olha pra isso, Dejinho Eles riram de mim, me machucou e ainda vai me roubar O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vai fazer o que? Eu adoraria dar a boca de porrada neles Mas eu lembrei que amanhã tá em casa sozinha Tem filho que é filho, tem que ajudar a mãe a arrumar a casa Olha a mãe me chamando, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? É por isso que eu não dependo de homens Gacha! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5 4 3 2 1 Oitaraiva! Oitaraiva! A perna da rua é marido! Você é maluco, ué? Calma logo! Minha mãe briga se bater forte no portão daquele de casa! Quer que placa? Calma! É o que? Vou brincar lá na rua, mas deu? Ah, não posso não, que mãe é muito brava, ela não deixa eu sair assim não, hein? Mas tá todo mundo jogando Free Fire! Ah, meu Deus! Você tá falando em joguinho, meu Deus, eu sou fã de Free Fire! Eu não concorri agora, meu Deus, eu quero sair, eu preciso sair! Oitara! Não, peça a ela! Talvez, se você pedir, ela deixa, porque ela gosta de você! Eu ouvi ela falando uma vez, ó, Negeba é um menino bom! Eu, o mesmo! Peça, peça lá, vai! Ela vai descer, ela te ama, Negeba! Ô, minha tia! É o que, menino? Eu vim pedir pra senhora deixar essa fábrica com a gente e vai na rua! Vem cá, Negeba! Você tá querendo levar o meu filho pro mau caminho? Por um acaso, você tá tentando me ensinar como é que eu crio o meu filho? Não, Negeba! Eu vou te falar uma coisa aqui, viu? Todo mundo esqueceu, Negeba! Acabou, acabou, minha tia, acabou! Deixa ele aí mesmo, nem de casa, Negeba! Ele não precisa sair, não! Meu Deus, nem mais! Tô estressado! E aí, ela deixou? Deixou o quê? Sua mãe, não! Sua mãe é doida! Sua mãe é uma bruxa, essa raiva! Mas nunca eu vim aqui porque ela não deixou, não! Calma! Calma! Eu não quero... É porque ela tá na TPM! Codacinho! Cabo! Me lasquei! Hoje eu tô gravando, você tá comendo muito! Tá me dando prejuízo! Ai, se eu pudesse! Pera, e como é que é? É! Eu passo com minha morena, e você tira onda com minha cara! É! Eu sou menino homem! Ai, se eu pudesse o quê? Ai, se eu pudesse ir pra minha casa! Me senta aqui! É porque eu sou cego! Cego, cego! Coitadinho dele! Vou lhe ajudar! Eu tô no poste aqui, desde ontem, peso! Minha namorada tem um coração grande! A gente vai te ajudar! Ela tem um coração enorme! Por aqui, meu filho! Ô, maninha! É o que que tá com essa gritaria? Maninha! Deixa a gente brincar lá fora! Deixa, maninha! Por acaso eu tenho cara de otária? Quer dizer, enquanto eu tô aqui fazendo as coisas, vocês tão lá fora brinquendo! Não vai não! Ô, deixa, maninha! Mas tá todo mundo brincando lá fora! Por acaso vocês é todo mundo! Um é! E outra! Eu não sou empregada de ninguém, não! Se quiser brincar lá fora! Vai ter que fazer tudo dentro de casa! E tudo, maninha! Só vai depois que fazer tudo! Bora lá! Eu não queria fazer nada! Eu tô cansado! Eu tô cansado! Eita, pai, o doméstico é horrível! Papai! Você viu que o maninha passa? Isso aí não é trabalho, não! Isso aí é escravidão! Mãinha! O que é? O que é? Fizeram tudo dentro de casa? A gente fez tudo, mãe! Eu tô até cansado! A gente acabou tudinho já, maninha! A gente já pode brincar lá fora com o menino? Não! Vocês fizeram tudo dentro de casa! Tá cansado! Tem que descansar! Não! Eu tô com disposição! Pronto! Já que tá com disposição, aproveita e vai lavar o banheiro e encher as garrafas que tá faltando fazer! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância! Oxi! Que viagem!